Cura Senhor Cura Senhor, Cura Senhor, Cura Senhor a mim Cura Senhor, Cura Senhor, Cura Senhor a mim Estou aqui, meu Deus, eu Te procurei Eu venho bater na porta dos céus Eu venho bater na porta dos céus Responda Senhor, meu clamor Responda Senhor, meu clamor Vem tirar essa dor do meu corpo Vem tirar essa dor do meu corpo Cura-me, Cura-me Cura-me Senhor, Cura-me Senhor Cura-me, Cura-me, Cura-me Senhor Cura-me Senhor, Jesus Cura-me Senhor, Cura-me Senhor, Cura-me Senhor Jesus Música Música Estou aqui, meu Deus Eu Te procurei Eu venho bater na porta dos céus Eu venho bater na porta dos céus Eu venho bater na porta dos céus Do meu corpo Do meu corpo Minha filha foi curada de depressão Sua filha? Isso, é Na quinta-feira eu recebi essa graça Eu passei por ela por 3 neurologistas O último foi um muito bom que tem lá E os exames não dava nada Eles diagnosticaram como crise de ausência. Aí eu fui pesquisar e isso não existe. Eu fiz o sacrifício. É duas bênçãos, né? A cura e uma porta aberta. Glória de Deus! Olha aí, gente! Vai tocar o circo de pé, igreja vinda! A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o Arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o Arcanjo Miguel em Manaim. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não ficar de pé. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não ficar de pé. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não ficar de pé. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não ficar de pé. Como você crê? Assim será. Se você crê que Deus vai te fazer riquíssimo, riquíssima nessa terra. Ele vai te fazer riquíssimo, riquíssima nessa terra. Você vai prosperar. Mas não é só saúde, não. Saúde é uma riqueza, é uma prosperidade, uma das maiores. Mas é dinheiro também, irmão. É dinheiro também. Deus não quer que você viva na miséria nessa terra, não. Deus quer que você tenha com abundância, com fartura. Deus quer que você tenha muito, pra você desfrutar do melhor de Deus nessa terra. A melhor casa vai ser a sua. Tem gente aqui que diz assim, mas nem casa própria eu tenho, bispo. Então Deus vai te dar a sua casa própria. Melhor carro vai ser o seu. Quem mais vai ofertar na casa de Deus vai ser você. O maior dízimo do santuário será o seu. Aleluia! Eu creio nisso, porque é isso que está na palavra de Deus. Divisa de povo, varão de guerra. Ele cresceu na terra, ele chegou pra ganhar. Divisa de povo, varão de guerra. Ele chegou na terra, ele chegou pra ganhar. Divisa de povo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar. Divisa de povo, varão de guerra. Ele chegou na terra, ele chegou pra ganhar. Foi no papel general. Dizem o vão, você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de bomba que descerá. E se você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Faz descer um varão, esplandecente lá da glória. Todo cuidado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de povo, sapato de povo, olha o que é novo. Aqui conta a história de um garoto que quando nasceu, a mãe dele jogou ele no rio. Entregou ele a própria sorte. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela jogou ele no rio. Só que um milagre de Deus fez o cestinho do menino flutuar contra a correnteza. Ele foi adotado por uma família que ia preparar ele pra ser opressor da própria família. Da família dele, original. Estou falando de Moisés, que foi educado pra ser um príncipe do Egito, um faraó que ia continuar escravizando os hebreus, o povo de Deus. Mas como um jovem inteligente, porque Moisés gostava de ler, ele rejeitou aquela educação. Ele rejeitou aquilo que estava preparado pra ele. Ele falou assim, eu não quero isso, eu não concordo com isso. O jovem tem que ser respeitado. Ele falou assim, eu não concordo com isso. Então ele negou o trono de faraó e se tornou o libertador do povo de Deus, porque ele se recusou a fazer a vontade dos homens, mas quis seguir o seu próprio caminho, escrever a sua própria história e fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Levanta suas mãos para os céus e eu quero que você agora comece a pensar em todos os inimigos que te perseguem. Em todos aqueles que afrontam a sua fé no Deus vivo. Em todos os seus perseguidores que vêm pra matar, roubar e destruir. Atacam sua saúde, atacavam até hoje, a partir de agora não vão atacar mais. Atacam sua casa, sua família, atacavam até hoje, a partir de hoje não vão atacar mais. Atacam seus negócios, suas finanças, atacavam até hoje, a partir de hoje não vão atacar mais. E se atacarem vão levar fogo da espada. Levanta suas mãos bem alto para os céus. E repita comigo, eu me revisto aqui no Monte Manaim, do alto da cabeça à planta dos pés, de toda a armadura de Deus. E me posiciono neste exército poderoso de Jeová. Jeová, 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 Senhor dos exércitos, sou louco está. Jeová, Jeová, Senhor dos exércitos. Jeová, Jeová, Senhor dos exércitos, sou louco está. Jeová, Jeová, Senhor dos exércitos. Eu vou falar fé, você vai falar a minha fé violenta Fé! 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 Sétima vez! Fé! 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 Foi para isso que me enganeceu o céu, me trouxe por eu o exército de anjos Eu vejo, eu vejo a queda do inimigo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL